Em nome do pai que me criou, em nome do filho que me criou, em nome do espírito que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Vida do glorioso patriarca São José, irmã Maria Cecília Bage. Capítulo 6. Provações, aspiração ardente, anunciação do verbo, visita a Santa Isabel. O espírito do mal procurou franquear este novo Éden da maneira mais ardilosa, mas foi temeridade que ele agravou os castigos eternos. Sem mais esperanças de êxito, cresciam em vez os vivos e piedosos anseios pelo Messias, louvando-lhe o nome nas mais arroubadas expressões da alma, do coração, da vida inteira, que se lhe consagraram em prova do mais incondicionado amor. Estava José uma noite recolhido, quando um anjo, franqueando o espaço estrelado, se lhe apresenta, dizendo-lhe, José, filho de Davi, grandes coisas estão prestes a se averiguar. A encarnação do verbo, os merecimentos da virgem esposa, os seus sacrifícios tão aceitos a Deus, a nova era de glória, a reconciliação de Deus com os homens e dos homens com Deus, O reatamento das mais íntimas relações pelo verbo encarnado, fora um tema desta superna revelação, sem, porém, desvendar o mistério por nós conhecido da encarnação do verbo, nas puríssimas entranhas de Nossa Senhora e as demais consequências que deste fato inefável seguiriam. Este divino enlevo era o reflexo da aparição do mais belo arcanjo à Santíssima Virgem, Maria, para lhe anunciar a grande nova. Ambos se confiaram o que lhe sucedera, mas Maria teve que silenciar a encarnação do verbo divino por ordem superna de Deus. Uma celestial beleza, um ralo radioso de luz, um não sei que de etéreo envolvia a virgem, de modo a comover profundamente o seu puríssimo esposo. As visões tiveram o seu remate no anúncio da maternidade miraculosa da venerada Isabel, já muito entrada em anos. O dia partir, esta era uma ordem dada a José para que levasse sua santa esposa a socorrer a velha prima, muito precisada de uma pessoa de toda a sua intimidade. Preparada a viagem com meticulosos cuidados e solicitudes mil, São José pôsse a caminho com sua esposa Maria, a qual tinha pressa de cumprir ordens divinas que seu castro esposo ignorava. O fragoso do caminho, as ingrimes escarpas, as descidas quase abruptas, o selvagem da paisagem, sabia-lhes as delícias, porque a vontade divina é de fato o melhor tempero para as agruras da vida. A virgem cantava, modulando os maviosos hinos de Sião. José acompanhava-a com graça e felizes acordes. A natureza parecia sorrir à sua passagem, o que obrigou José a se interromper, dizendo à sua esposa, Vede como toda a criação nos saúda, as flores reabrem-se, os pássaros trilham e tudo canta, Tua glória, Jerusalém, Tua laetitia, Israel, Tu honorificentia, Populi nostri. A virgem limitou-se a agradecer com o mais doce sorriso, repassado de confusão e enleio, e ter-se-ia ressalvado dos elogios que lhe pareciam não merecidos, se não fora o muito respeito e amor a seu doce esposo José. Foi um dia de intenso regogizo. As surpresas se sucediam. A veneranda Cian suspirava por sua prima Maria, sem sequer ter a coragem de externar o seu desejo pelas dificuldades insuperáveis que significava. E Maria aí está em sua presença. Era bem um revide de delicadeza da parte de Deus para com sua fiel serva. João, que ainda não viera à luz, vê uma luz que ilumina a todo homem que vem a este mundo, mas num grau intenso e de todo em todo privilegiado, que purifica, engrandece e embeleza da graça santificante, como convinha ao grande precursor do Senhor da glória e rei mortal dos séculos, na sua excursão através do tempo e do espaço. Santa Isabel, arroubada na visão do que devia acontecer e do que já sucedera, em profunda curvatura, com a alma prostada, saúda pela primeira vez, em nome da terra, aquela que já fora saudada pelo céu, como cheia de graça e mãe do verbo feito carne. Donde me vem a mim este dia, esta dita incomparável, devia a mãe de meu Deus a mim? Bendita sejas tu entre todas as mulheres, e bendito seja o fruto de teu ventre. O Divino Espírito falava pela boca deste órgão puríssimo da verdade e da fé. Jesus e João consertaram, sem dúvida, seus planos de ação em prol das almas e o grande combate contra Satanás. A dor, a penitência, a pobreza absoluta, o desprezo do mundo, a santa e imaculada pureza, elevada a alturas e verossímeis. Eis os parágrafos principais deste programa e plano estratégico apresentado por Alceu Precursor. Passados os cumprimentos, cada qual mais significativo, que se trocaram no certame de amor e gentileza efusivas, tudo entrou na ordem de sempre, mas com grande acréscimo de piedade e bem-estar. O ambiente perfumoso de suave misticismo fazia lembrar o templo de Jerusalém. José sente-se no dever de voltar para Nazaré por compromissos inadiáveis e obrigações que lhe demandavam a presença, mas ao dizer não for assim tão difícil como o fazer. O santo patriarca não conseguia se despachar. A santa esposa o procurava, sentia-lhe toda a sobrenatural fascinação. Deixá-la só, sem o seu amparo, os seus obsequios e serviços, parecia-lhe uma infidelidade culposa. Mas o dever sobrepuja as conveniências. São José recomenda sua esposa aos velhos cônjuges com empenhado afinco e despede-se, não sem lágrimas de sua esposa, a quem se recomenda nas suas orações. Nesse tom de voz que pede mil perdões, lembranças, saudades e pronta volta. Os anjos reaparecem para substituir Maria ao lado de José. O caminho, a casa de Nazaré, perderam de há muito os seus naturais encantos. Pareciam paisagens outonadas, prestes a passar para o inverno. Faltava-lhes a rainha de toda a beleza. Seu maior prazer, nas horas de descanso, era recolher-se aos compartimentos de Maria, sua esposa, e ali reconstruir cenas da vida doméstica, fatos memoráveis e reviver os momentos fugazes, não bastante gozados de sua vida feliz com Maria. As almas de Deus não conhecem distâncias. A fé, a caridade, a graça de Deus as avincinam de maneira surpreendente. Com efeito, José, no recesso de seu quarto feito santuário, fala com sua esposa inovidável, como se nenhum hiato de tempo e lugar tivesse sucedido. Com ela conversava, rezava, cantava, pedia-lhe a bênção, orações, fazia-lhe confidências, contava-lhe o andamento das coisas e, finalmente, dava-lhe lembranças, saudações, cumprimentos e tudo volvia ao silêncio e à solidão costumeira. Assim se escoaram três meses a sás longos para quem ama de longe. O santo patriarca esperava ordens do alto. Elas não se fizeram de rogadas. O anjo da guarda lhe disse Parte, José, eu serei contigo. Vai buscar quem muito amas. Isabel é mãe de um filho de bênção, fadado a grandezas. Os primeiros albores da manhã encontraram José a caminho, com o coração espavezado de mil doces impressões que se lhe desprendiam como o aroma do melhor incenso e mirra. Não é difícil exprimir a satisfação que Maria e José sentiram em se rever. A amizade, quanto mais pura e espiritual, tanto mais intensa. João Batista foi o segundo a recolher os carinhos do humilde patriarca. As suas feições pequeninas eram um livro aberto, onde se liam as grandezas ali deixadas pelo Altíssimo. Era preciso tratá-lo como uma deidade em seu santuário. Seus pais foram muito festejados por São José, cujas aspreciações sublinhavam as grandezas de Deus em seu servo João. Mas os momentos felizes são alados e nunca param. O dia partir. Os venerandos anciãos choravam só com a lembrança da separação. Foi preciso contemporizar mais um pouco para tranquilizá-los. Ao fim, partiram. Opulentados das bênçãos de seus muito agradecidos velhos amigos e parentes. E só não lhes aceitaram dinheiro, mimos de ouro e prata por andarem amistados com a mais genuína pobreza. A viagem foi alegrada pelos anjos do céu, pássaros da terra, cânticos sagrados dos dois viandantes, entregues a seu êxtase e em levo. Nazaré surgiu-lhes como pomba em ninho de verdura. Voltaram à casinha, recesso imaculado de sua felicidade e maravilhas de Deus. A lira daqueles corações dedilhava acordes que relembravam o Magnífica e o Benedict. Entrados que foram deram mil graças a Deus pelo feliz retorno e mutuamente se agradeceram pelas solicitudes e amabilidades usadas. De mais a mais, a união santificadora do matrimônio os prendia e o verbo eterno transfigurava de tal modo a virgem esposa que José inclinava-se em sua presença, comovia-se e a roubos do céu faziam-no exalar graciosos idílios do mais extremo amor. O quarto de Maria era o lugar em que São José mais gostava de orar, porque mais recatado e piedoso, porque fora cenário das grandezas de Deus, que adivinhava em parte pelo que a virgem lhe dissera, porque eu não sei o que de celestial e divino se lhe divulgava no íntimo, tanto que não havia pesar que se lhe não evaporasse na estreiteza miraculosa daquele âmbito, vasto como o céu porque era, devia ser, não podia deixar de ser, senão, a casa de Deus. Tais eram os pensamentos que ocupavam o seu espírito. Um pesar apenas o afligia, não ser agradecido como devia a Deus pelos favores incontáveis que lhe fizera, sobretudo pelo de fazê-lo esposo de uma tão excelsa criatura. Adorar, agradecer, pedir favores de correspondência a Deus era o tema obrigatório de seus atos de piedade. Desculpar-se com sua castíssima esposa de faltas possíveis, esforçar-se por lhe ser amável e serviçal era a preocupação maior de sua vida. Em todo o caso, a felicidade de ambos era um céu sem nuvens, o que, aliás, para as almas de Deus constituía uma anomalia notável, uma exceção benévola, otorgada por vezes aos seus prediletos. Mas não que quanto mais se avizinham de Deus, mais sentem o porfiado empenho da tentação, a lhes impedir o bem gozado e por gozar. Assim foi sempre, pois, mais depressa do que se cuida, os céus sem nuvem muitas vezes escondem nos recessos do azul o acumular medonho de grandes tormentas que assombram em menos tempo do que se crê os céus mais risonhos de sonhadas e tranquilas felicidades.